e as aventuras de poliana moça conhece agora o pinóquio pinóquio vai ser roubado de senhor pendenton pelo roger que vai dar vida ao boneco com a ajuda de violeta uma super hacker ela vai dar vida ao boneco de madeira pinóquio que roubou de senhor pendenton a maldade de roger não tem fim após ele sair da cadeia ele não melhora nem um pouco e vai promete se ligar de pendenton roubando seu maior tesouro um boneco de madeira rato valdisney também vai ajudar a roubar esse boneco e dar vida a ele e quem vai dar vida ao pinóquio vai ser joão pedro de delfino assista as histórias para conhecer mais um pouco dele e não esqueça de deixar o like e aí a gente tá chegando para mais um dia a gente sai olha o meu crachá eita tá virado olha aí a gente fica né eu amo esse filtro e aí a gente tá fazendo hoje dá oi ai Vinicius é isso gente gente esse é o stage que ele tem tudo aqui com ele e ele vai estar no teatro alfa de Atenas de Março né quarta domingo a partir de 19 de março isso oi agora a gente tá aqui no intervalo do charlie a gente tá comendo bolo do Floriano gente hoje a gente veio todo mundo de carnaval já saiu mas meu cabelo tava preto eu já tirei a minha roupa é olha olha o rodrigo agora olha a Lorena e olha eu com um bigado bigado bigadona ela é a boneca eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou linda tá bom e aí a gente vai começar hoje né a gente está de novo com o casmic no Holy Estúdios gente tem todo meio do animal o de a nag na arena ele é no rio ainda não mas já tem o terceiro sinal começa às oito e meia e aí são oito e sete então eu acho daqui a pouco já vai começar a gente vai começar aqui eu tô preocupando tá com mais nada aí é um liso que já tá vendo muito bonito isso mesmo Eu não gostei, eu acho que a próxima inscrição já ia ficar tendo uma coragem de caralho. Mãe! Mãe! Não é horrível que nunca fez isso, mas eu não estou vendo.